Você era o meu flor do sol As flores do jardim Na invencidade do céu É o meu anjo protetor Salve o povo de instância! Salve os meus amigos aqui! Eu só conheci o paraíso Porque Deus me trouxe até você Seu olhar é luz Tudo em você Nem faz o teu sorriso Em tudo que eu sonhei, amor Em tudo que eu sonhei pra mim Salve o Cristo Redentor Abre os braços pra mim aí, vá! Pra chorar ou pra sorrir Se precisar...